Pena que aqui não pode soltar pipa rapaziada, olha o tamanho disso, não pode soltar pipa aqui, mas depois a gente vai soltar uns pipa ainda nesse vídeo, pra vocês, olha, pula aí Dudu, não pendurei não, cabecinha, olha a praiona vazia, hoje tá sol, hein, é isso rapaziada, trouxemos dois molinetes ali, umas varinhas, vamos fazer uma pescaria, vamos até lá no final agora andando, são 500 metros aí pra ali no mar, bora, aqui já tem um pescador, logo no comecinho, top. Bora lá pra baixo, ó, chegamos na metade, hein, olha o tanto de cara pra surfar, mano, esperando uma onda, ó, olha que da hora, ó a onda, ó, aquela ali eu acho que não era boa não, hein, olha lá, o cara pegou, ó, o cara pegou, ó, nossa, ah, não, 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 só ameaçou. Esse aqui vai, será? Será que ele vai? Vamos ver. Ixi, ó, ele foi, ó, não, não é boa, não é boa. Nossa, o mar tá fraco, o mar tá quietinho, Dudu. Olha lá, rapaziada, ó, a entrada lá na frente, lá, ó, top, hein, olha aqui que da hora, formou um T, ó, isso aqui, top. Ô, faz o bodybuild aí, Dudu, pra nós tirar uma foto sério mesmo. Faz o bodybuild aí, vem aqui, aqui, assim, ó, aqui, ó, assim, ó, bodybuild, bodybuild, jefinho. Não, deixa eu ver. Ó, o jefinho pra lá, jefinho. Aí, ó. Ó, mas ele tinha que ficar aqui no meio, aqui, tirar uma foto, não é da hora. É sério, é sério, é sério, é sério, aí no vídeo, foto no vídeo, ó, ó, aí, ó, top, top. Tá muito devagarinha, vai mais rápido. Tá muito devagarinha, o resultado deu pra pescar o jefinho também, mas tá ruim de peixe, o pessoal falou, hein. Mano, até eu com o pessoal. O cara falou, o pessoal falou. O pessoal falou. Ô, quero ver se a gente vai ver alguém com peixe, porque se a gente ver gente com peixe no balde, no balde, a gente vai pescar, pronto, acabou. Eu vou ver eu com peixe. Não, se os caras que é profissional, Dudu, que tá aqui todo dia, não tá pegando, não vai pegar? Nem, 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 pipa, vocês... Não, eu vou ver gente profissional em... Dudu, vou começar a pôr vídeo de pesca no meu canal de pesca que eu criei, aí você vai ver. Não, eu já tenho. Aí. Olha o tanto de boia lá na água lá, Dudu, lá os caras devem estar pegando peixe, hein. Mano, se alguém pegar um peixe, eu vou gravar aqui pra vocês... Aí vocês vão ver o tamanho dos peixes. Tá nem boi de pesca? Lógico, tudo pesca. Lógico que não, nada a ver. Olha lá, o cara pegou uma onda, Dudu, se liga o tamanho daquela onda ali. Parece o Dudu surfando. Olha lá, Dudu. O cara foi embora, tá, ó. Ele vai voltar e depois vai doer o braço, tá? Aqui, ó, olha lá. Ele vai voltar e se ele baixou, o freio. Nossa, olha onde que ele tá, Fih. Agora, véi. Não, os caras vão até a praia. Se for mar, se for mar. Ele caiu, ele caiu. Cadê o cara? Olha lá. Nossa, mas ele aproveitou, viu? Olha o tanto que ficou aqui só o Yano surfar, ó. Os caras não têm coragem? Os caras não tiveram coragem? Sai daí, ó. Vai contaminar a água se você cair aí dentro, aí, ó. Quieto. Ô, e onde o Jefinho comendo, Dudu? O tanto de... Vai, trouxa. Eu sou a casa. Ô, Jefinho, sua casa. Ô, e onde os quatro queijos que ele colocou no Cup Nuts dele? O que? Não foi hoje não, foi outro. Foi onde? Não tá vendo a maior paz aí, meu papai. Não tá avisada não, para de gravar os dois. Aí, eu sei o que você tava fazendo, né? Acho que você tava mostrando o celular, no telefone. Igual coisa assim. Ah, tava ouvindo a reportagem. Aí, eu tô com avisada, né? Aí, por aí, soltei a avisada, só que eu tava com o Cup Nuts na boca. Não dá pra abrir a boca. Aí, eu vou roubar uma cara. Aí, tem um catarra, cara. Ô, Dudu. Cabecinha. É isso, rapaziada. Vamos ver se alguém vai pescar alguma coisa aí. E a gente volta com vocês aí, porque tá devagar. Não joga a pedra no mar, mano. Os caras tão pescando aqui, velho. Vai arrumar confusão pra nós, mano. Não, tem sim, mano. Sabe quando essa pedra vai voltar? Nunca mais, né? Vai morrer e essa pedra vai sair. Ah, você nem sabe. Aí, vai o nadador. Bora. Aí, rapaziada. Tamo voltando, ó. Esses dois é tão ruim. Mas tão ruim, tão pé frio. Que foi só eles chegarem aqui, ó. Todos os pescadores pararam de pegar peixe. Ninguém pegou nenhum peixe. Só o Dudu que tomou tropeção e caiu em cima da espada. Aí, tamo indo embora. Pra casa agora. O Dudu falou que tá doido pra entrar na piscina. O Jefinho também. Ô, mas esse Dudu é pé frio, mano. Nossa. Ó, Jefinho. Nós falou o quê? Que nós vamos comprar um pouquinho de camarão pra nós fazer um frito. Ele falou o quê? Eu falei que eu vou querer. Você falou que você não vai querer, Dudu. Eu já falei que eu vou querer. Eu já falei que eu vou querer. Do Jefinho, o que ele falou? Agora no vídeo você vai querer? É ruim de você comer, Dudu. Você não vai comer uma manjuba, fi. Uma manjuba. Você que vai fritar o camarão. Sentir o cheiro. E nós é que vai comer. Eu não vou comer manjuba. Eu vou comer camarão. Ah, é. Duvido, Dudu. Tamo indo embora, rapaziada. Agora bora empinar uns pipa. Pegar uma piscina. Aí, ó. Não foi desse vídeo aqui. Mas nós vamos voltar pra pescar. Nós vamos voltar. Isso aqui não. Isso aqui sim. Nos próximos vídeos do canal, um vídeo nós vamos pescar aqui. Beleza mesmo. Partiu. Partiu pra casa. Aí, Dudu. O cara vindo aí. O cara da rua de trás aí. Nossa, Dudu. Você entrou com menos linhas, ó. Aí, Dudu. Só você puxar, Dudu. Ô, Dudu. Você é burro, hein. Não, já era, Dudu. Você tá puxando pra quê? Não, para aí. Ô, você é horrível, hein, Dudu. Nossa, Dudu. Deixou o cara passar de maior de boa, mano. Nossa, você é fraco de rena, hein. Dudu. É meio de idroso, hein, mano. Aham, sou. Nossa, Dudu. O cara veio buscar na mão. Você deixou o cara passar de boa. Ô, Dudu. Aqui dava pra você ter... Nossa. Depois... Hoje é fim. Depois que o cara puxou e passou, ele começou a puxar atrás. Hã? É doido, é? Do nada. Oxi. Só o Dudu mesmo, viu, mano? Mano, ó, você foi... Olha a raia do Jefinho, onde que tá? Ele não foi na sua ideia, não, viu? Olha lá, ó. A raia do Jefinho, longe, ó. O cara ia passar na unha, ó. Olha o chinesão lá, ó. Balãozinho. Longe. Aí, tá voltando, Dudu. Manda a linha, Dudu. Tomo, se invento. Aí tá voltando. Tomo, Jefinho, tomo. Olha, ele vai vim, ó. Não, mas ele vai vim. Jefinho, baixa a raia, Jefinho. Tô aproveitando. Aí, aí, Dudu. Aí, Dudu. Agora é a hora, Dudu. Os caras da rua de trás, rapaziada, ó. Dudu, ele vai pegar assim, estirando sua rabiola assim, Dudu. Ó, Dudu, você foge, hein? Aí, Dudu. Não, Dudu. Não, filho. Assim não, Dudu. Dudu, era pra você vir na largada. Aí, Dudu. Ele jogou em você, Dudu. Jogou em você. Toma. Aí, Dudu cortou. Seu lixo. Para, não chama os caras de lixo, Dudu. Lá atrás, ó. Aí. Um a zero, nós. Nossa, eu passei. Relo, foi Relo. Cagado, hein, Dudu. Maior cagado, hein, Dudu. Cê é louco. Cagado a pena. Eu não tentei, não é esse na largada. Eu só tentei. Cê é louco. Aí, rapaziada. Agora, ó. Já tá ficando de tarde. Jefinho tá na raia do lado de cima. Dudu tá na parte de baixo. Falou que vai pro Relo aqui, que não vai esperar os caras de trás erguerem o outro, não. Olha aí, o Jefinho descendo de peixão. Ó, Dudu, eu não tô vendo. Calma, viado aí. Eu não sei onde você não é. Ó, Dudu, tá escondendo pipa atrás da casa. Vem daqui da frente, Dudu. Joga pra cá pro telhado aqui, ó. Vem pra cá. É, mas aí pra cima tá sem vento. Eu fico com medo. Ó, você tá com a linha na árvore, Dudu? Tô, não. Aí, ó lá. Nossa, o Dudu puxou nos dedos, ó. Ah, o Dudu tá de pipa, o Jefinho tá de raia. Tô por baixo, o Jefinho vai puxar. Vai puxar no Dudu. Nossa. Nossa. Aí. Eu tô comentei, tá bom? Tô horrível. Aí. Nossa. Hello. Não dá pra parar não, Dudu. Hello, Marreco. Foi lá pra rua de trás, ó. Você é louco. Como que é? Eu só... Você só o que, Dudu? Só o que? Foi no nalho. Já tá de noite, mano, a lâmpada lá acesa. Eu larguei. Foi no nalho como, Jefinho? Foi no estirante ali perto ali, ó. Cadê aqui? Ah, para. Foi no nalho? Dudu, ele cortou a linha lá e deu só o nalho. Você quer ir lá olhar? Não, não. Cadê? Cadê? Foi no nalho? Foi. Foi no nó. Hello! Hello! Azateu! Azateu! Quem mandou pra sacar muita linha? Toma! Lógico, tava de raio ainda pra cima. Como não? Eu ia de um monte ainda. Eu ia de um monte ainda. Vai pra ele botar outro, bota outro, bota outro. Bota outro, Pato. Se conseguir, né? Tá chorando por quê? O que é elevador? É mucilando? É lógico. Eu não preciso de elevador, só vou referir com você aqui também. Ô, Dudu! Nossa! Fala que ele deu aqui sozinho e ficou um ano pra tirar. Não, você tava chamando eu e o Jefinho pra te ajudar. Não, não vou falar nada não. O que, rapaz? Foi sim, foi sim. Que mentiroso! Ô, Dudu! É ele que é mucilão. Eu acho que ele vai. Fala pra ele. Aqui é, ó. Aqui é nove do Roberto Carlos, rapaz. Nove? Olha só a camisa do Brasil aí. É Ronaldo, é Ronaldo, Ronaldo. Vai pra ele, Ronaldo, Ronaldo. Agora que quase o meu filho pega a força. É que você é ruim, Dudu. Esse fundo não vai erguer, não? Não, os caras não querem erguer. Olha lá, o Fico do Dudu lá, rapaz. Tá de noite já. Vento aqui na praia que tá... Ô, esse dia, Dudu, também, o vento tá sendo fraco de tarde, hein? Você é doido, mano? É, vamos aguardar o próximo. E aí, Dudu? O Jefinho tá fazendo um outro, hein, Dudu? Falou que... Vai tomar de novo. Colocou linha. Falou que você cortou no nylon. Vai tomar de novo? Colocou linha lá, Dudu, ó. A linha dele que ele colocou ali, verdinha. Olha essa aí, Dudu, mostra aí. Tá prelo, hein? Você batizou isso aí? Deixa eu ver. Ó o tanto que tem aí. E batizou de novo. Tá prelo. Aí, ó. Ó, essa lâmpada já tá acesa. Ó o filme do Dudu, quase não dá pra ver. Tem tomada um de bom na piscina, vamos? Ah, aí sim, hein? Não, não, calma aí, calma aí, calma aí. Qual que é essa aposta aí? Tomou, dá um de bom na piscina, vamos? Tomou, rélo? Dá um de bom na piscina? Pode. Água gelada, noite? Vocês dois já tomou banho? Vocês tá quentinho. Não, vou tomar. Então tá bom, aí, Dudu. Dudu, não, não, pro pessoal entender aqui. Qual que é a aposta? Quinto mal. Relo, dá um de bom na piscina. Quinto. Então tá certo. Vamos quem corta, dá um de bom na piscina? Não. Tem que tomar. Então vai, vai lá, vai de lá, já tem que eu seguro pra você. Luxo. Coligeiro, hein, Dudu. José, tá de noite, mano. Ó a piscina, quietinha aqui, ó. Nossa, Dudu. Agora eu fiquei com dó de vocês. Agora eu fiquei com dó, porque enquanto o dia tava calor, tava bom. Agora tá de noite, mano. Relo noturno, mano. Nossa, você é louco. Dudu, você apostou, você vai querer ou não? Pode ir, enfim. Nossa, você já saiu com... Já perdeu. Parece um murci... Olha lá, tá no alto, viu, Dudu? Eu não tô vendo, não. Pode ir, puxa, puxa. Ih, você devia... Ah, tá aí no alto, tá no alto, tá no alto. Vai de lá, vai de lá. Tá no alto. Aí. Nossa, que trancão, velho. Tava no alto, da hora. Eu não vi, não dá pra ver. Tão telhado aqui. Ah, mas você devia ter ido lá do portão. Tão empinando aqui, então. Então, empinando aqui, ó. Teimoso, né, Dudu? Vai, deixa aí a mão ficando aí, que você vai ver, Dudu. Aí, Dudu, você passou... Ah, tá certo, tá certo. E assim, vai mais pra frente lá, pra você poder ver. Então vai. Saiu, Dudu? De novo, eu vi pro outro telhado, velho. Aí. Agora tá de boa? Tá no alto, hein. Nossa, nossa, nossa. De novo? Nossa, eu fico ali. Nossa, eu erguei um dali. Calma aí, Jeff. É nada, Dudu. Eu vou ir com o cara aqui, calma aí. Ah, Dudu. Nossa, mano. Nossa. Não, tá de boa ali, Dudu. Tá do nada. Nossa, os caras ergueu da rua de trás, Dudu. Mas não é quem tomar vai pra piscina? Não, mas calma aí. Eu tô com o cara, vai pra piscina também. Quem tomar pro cara vai pra piscina também? Ih, Dudu. Dudu, ali não, Dudu. Muito baixo, Dudu. Você é doido, hein? Como assim, muito baixo? Você tá entrando no cara muito baixo. Você não vai ter força ali. Sua linha vai ficar morta. Deixa ele pegar mais um pouquinho mais de altura, Dudu. Sério. Tá pegando a força do meu. Tá forte ali. Não, mas o meu tá aí embaixo ainda. Mano, agora tá vendendo lá em cima. Dudu, você puxou muito, Dudu. Na moral, você puxou muito. É sério. Aí, Dudu, vai pra lá e dá um passadão voltando, Dudu. Se eu não chegar primeiro ainda. Aí, Dudu. Dá uma largada, Dudu. Dudu largou, mas largou errado. Ó, o cara pendurou. Toma. O cara pendurou o Dudu, embadaroscou tudo. Falei que o Dudu tava comendo as linhas. Ah, filha, mas não, coisa aqui. Deixa o Dudu no puxão. Aí, nossa, isso aí. Ué, agora eu comprei minha. Saiu, saiu, saiu. Tá de boa, Dudu, tá de boa. Tá de boa. Vai lá, Jefinho. Vai lá, Jefinho. Puxa aí, Dudu. Puxa aí que vai vir. Eu falei que vocês só tiram um réu comendo as linhas, vocês. Nossa, eu nunca vi isso, velho. Nunca vi isso. Sempre comendo as linhas, velho. Sempre entregando a rabiola. Agora vai o Jefinho, ó. Tu morreu, ela vai pra piscina, viu, Jefinho? Você falou também, pro cara de trás também. Olha o Jefinho comendo as linhas. O Jefinho comendo as linhas também. Ó, onde? Pegou na linha só que não. Ó, acho que não, Jefinho. Nunca. Ah, você tá sentindo aqui, né? Toma aí. Ô, cadê minha raia? Tá, tá de boa, tá de boa, tá de boa. Já de boa, tudo bem. Puxa, tá de boa. Puxa, vem pra cá. Ó, não tomei, não vai eu, tô falando não, né? Ah, você não tomou... Não, você não tomou relu não, é verdade. Vem daqui, Jefinho. É o melhor pro seu, você vai ficar soltando aí. E você tem que mandar a linha, velho. Ó, o Dudu fez. Nossa senhora. Não, mas olha o Dudu. Ô, Dudu, você puxou a sua linha tudo em cima da linha D, Dudu. Nossa. Nossa, que bagaceira, velho. O cara não pode soltar a pipa não, velho. Sei lá. Ô, vai anetecer... Vai anetecer mais? Olha isso aqui. Vai, bora pro relo. O cara vai enrolar, velho. Olha o tanto que o cara ergueu agora, filho. Tá, prela. Já vim, você tem que mandar mais linha, né? Ó, não sei por que vocês tiram o relo com tão pouca linha assim. Vocês não gostam de mandar linha? Eu gostava de cortar e parar quando era molequinho, velho. Nossa. O cara abaixou. O cara abaixou. Abaixou pra puxar, Jefinho. Nossa. A raia é ruim, Dudu. Não desbica do jeito que a gente quer, né? Você que pensa, filho. Ah, é. Ah, é. Ali eu passava voltando na largada ali, você ia ver. Ah. Ó, Seival, vai tudo pra lá, ó. Se ela desbicasse bem, ó. Olha. Aí, Jefinho. Olha. Ah. Nossa, nada a ver. Calma, pai. Deixa eu tirar o relo aqui em paz. Ó, fica vendo o que eu vou fazer agora. Nossa, nada a ver. Tá bom, tá bom. O pessoal vai comentar aí, ó. Ah, é nada a ver. Dudu, você vai tentar erguer ainda? Segura aqui, cara. Você não vai conseguir nem ver. Não, ok. Tô gravando. Vou segurar o quê? Você não falou que você era o maior bonzão? Se eu já fiz no mandalinho, nunca vai conseguir tirar esse relo, Dudu. Nossa, o maior chocadeira. É, deve ter se arrumado alguma coisa. Por isso que eu gosto de ir pra bagaceira. Eu gosto de ir pra bagaceira. Parou de bicar, ó. Sai, Dudu. Sai, Dudu. Sai, Dudu. Calma, tem que pegar. Nossa, Dudu. Pelo amor de Deus, velho. Quem pegou na linha doido? Da hora, mano. Olha lá, Dudu. Olha lá, ele entregou. Ele entregou. Se você mandar mais linha, quando ele entregar assim, já era. É que você tá com pouca linha, meu nego. Pai, eu tô mandando, mas o cabeça vem aqui. Ah, não foi, não. Não foi culpa do Dudu, não. Não foi, na moral, não foi. Ó, todo mundo já tirou o relo. Eu vou pegar essa linha aí e eu vou ir pro relo, porque vocês são muito chocadeira. O Dudu já vai pro relo, Dudu. O Dudu vai pro relo. Você estudou demais, velho. Ele vai e toma. Não, mas tudo bem, mas vai. Ah, é. Aí, o cara entregando tudo, velho. Não tem mais nada. Vamos deixar ele fazer o relo dele, Dudu. Aê, graças a Deus. É, graças a Deus. Só acaba amanhã esse vídeo, rapaziada. Quando o jefinho arraia, ó. Ó o varal que tá aqui. É, ai, ai. Os caras da praia vão falar, nossa, esses caras vêm lá de São Paulo, lá e... Meia-noite e ainda não teve relo. Já é meia-noite. Não, meia-noite não é não, Dudu. Desbica! E a qualidade do vídeo tá como? Eu já fico puxando no pipa. Ah, vai pegar no meu puro. Pega no meu puro, ó. Ó. Me cortou. Aí, Elo! Vai pegar no meu puro. Estuda mais! Estuda mais! Estuda mais! Não pegou no puro, não. Não pegou no puro, não. Não vem, não vem. Pode ir pra água. Tomou réla é água. Tomou réla é água, não. Aí, aí. Tá vendo aí, Dudu? Tá vendo aí? Se você toma, é. Dudu, pode olhar aqui, ó. Aqui, ó. Não é puro. Não é puro. Se pegou no puro, não precisa ir pra água, não. Se pegou na chilena... Calma, antes de puxar. Certo? Não. Acordo. Se pegou no puro, não precisa ir pra água, não. Tá bom? Beleza. Beleza, então. Beleza, Dudu. Beleza. Se pegar na chilena, vai pular. Se pegar na... Estou feliz na minha vida. O que que eu falei? Ô, vem na minha. Eu sei quanto tem chilena. Ah, pá. Nada a ver. Nada a ver. Os caras comeu linha lá atrás, lá, Dudu. Os caras comeu linha lá atrás, lá, Dudu. Obrigado! Nada a ver. Ô, Dudu. Nada a ver. Cara, não pula, velho. Vai lá trocar ali na banquinha ali, ó. Por quê? Por quê que vai trocar o short? Se eu te achar, será que... Oxi, não dá nada, fi. Não, não vem os molhados, não. Não, põe uma calça. Que calça? Ô, short aí. Não secou, não? Aquele que tá ali? Põe ele aí, põe ele aí, ó. Vai lá atrás, põe ele lá. Vai no banheiro. Não, não. Vai ali atrás, ali, ó. Ali atrás, ali, ó. Nada a ver, ó. Eu tenho dois, ô, babão. Vai lá, vai lá, vai lá. Olha lá. Vai mesmo, vai mesmo. Porra, Dudu. Nossa, tá quentinha. Duvida. Mentira, mentira. Tá perfeito. Nossa, Dudu. Tá, Dudu, tá muito quentinha. Tá mesmo, Dudu? Pô, tá melhor coisa de tarde. Nossa, sério mesmo? Tá, prela. Top, hein. Tá, barulhinho, que bem. É, não tô gravando, não. Não, 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 não. Tô gravando, não, 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 não. Vai, seu trouxa! É isso, afagada aí. Bora, bora.